Sandy recorre a coach de relacionamentos para salvar o casamento. Após dar indícios de que pode estar reatando a relação, profissional especializado em relações abaladas acompanha o casal em viagens. Um novo integrante da equipe de Sandy e Lucas Lima durante as apresentações pelo mundo afora tem chamado a atenção do público, mesmo ser vista na companhia dos artistas. Amiga de Lucas, a mulher que é representante de uma igreja evangélica e lidera palestras para ajudar casais que estão passando por dificuldades no casamento está presente em vários momentos ao lado do casal neste período conturbado da relação. Os dois chegaram até a anunciar o fim do casamento de 15 anos. Amiga de Lucas, a mulher que é representante de uma igreja evangélica e lidera palestras para ajudar casais que estão passando por dificuldades no casamento está presente em vários momentos ao lado do casal neste período conturbado da relação. Os dois chegaram até a anunciar o fim do casamento de 15 anos. A coach de relacionamentos teria sido contratada por Sandy para ajudar a entender os problemas que envolvem o fim da relação e consequentemente, aconselhar o ex-casal para reatar a relação. Esses dias, Sandy e Lucas passaram a noite juntinhos em um quarto de hotel, mesmo a produção tendo reservado quartos separados para os dois. Esses dias, Sandy e Lucas passaram a noite juntinhos em um quarto de hotel, mesmo a produção tendo reservado quartos separados para os dois. E não sejam só as opções conhecidas. Apoio para o ex-casal para os dois. Apoio para o ex-casal para as-casal para o ex-casal para o ex-casal para o ex-casal para os dois. Obrigado.